Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro da obra WISH FACA BRAVA, com serviços em andamento, alvenaria de vedação interna, fiação, instalações hidráulicas. Para as próximas etapas, daremos início a alvenaria estrutural, vedações internas e instalações. Estamos com a obra em ritmo acelerado, para entregar dentro do cronograma e do padrão de qualidade que o nosso cliente EVM conhece. Faça um convite especial para você, cliente, futuro cliente, venha acompanhar nossas obras pelas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL